Música Eu entendo que o Sebraimóvel é um ótimo canal, porque ele vai até o empresário, principalmente o candidato a empresário, o empreendedor e o microempreendedor individual, que são o pessoal que não tem tempo disponível para se deslocar para o Brasil regional. Eu vim buscar o Sebraimóvel, mas em auxílio a minha esposa, que é microempreendedora, e tem um monte de dúvidas de como ampliar o seu trabalho, ela tem uma floricultura. E o Sebraim realmente está sendo a ferramenta. Sempre é bom a gente poder se aperfeiçoar melhor, fazer investimentos certos, correr o risco, às vezes perder o investimento. Eu vim tirar umas dúvidas aí. Eu estou abrindo uma lojinha de cosméticos, né? E eu gostaria de saber como eu faço para ir nas palestras de gestão financeira. Está aberta a empresa, está vendo o namorado trabalha nela. Só que eu tenho algumas dúvidas a respeito de como aumentar a venda. A gente está tendo bastante procuras aqui, já de empresários formalizados, que é até uma surpresa nossa, a gente achou que seriam mais pessoas físicas, mas também tem bastante empresários formalizados, já com dúvidas, sempre mais focadas na área de marketing, finanças, querem vender mais, precisam controlar melhor o dinheiro ou querem buscar um crédito. O programa de gerenciamento é o Salão de Beleza. Andei procurando uns na internet, assim, os gratuitos eu não achei adequados. Eu pensei em abrir alguma coisa lá na empresa de quadrilha, ela não é melhor. Esquadrilha, você tem alguma coisa? Estou abrindo uma loja de novos produtos do Rio, mas eu não tenho muita experiência. Só que, assim, a hora que chega aqui na carte financeira, trava. Trava? Trava. Eu tenho empresa já faz quatro anos e eu estou tendo uma certa dificuldade na parte de marketing, na parte de divulgação. Então, conhecer como que funciona, como vocês podem me dar um auxílio nisso. É muito satisfatório conhecer outras realidades, outras regiões, poder contribuir para o desenvolvimento dos empreendedores aqui. Música